O Exército Brasileiro pede a prisão preventiva de seis militares da ativa, que podem ter envolvimento direto no furto das armas do arsenal de guerra. Além deles, outros 17 foram punidos administrativamente por algum tipo de falha na fiscalização e podem ficar detidos de 1 a 20 dias. Mais pessoas podem ser presas neste formato, que ainda está na investigação. O Comando Militar do Sudeste investiga se um cabo que seria motorista do comando do quartel teria tido acesso a algumas áreas em que não poderia, mas pela influência acabou entrando. Mexeu no quadro de energia, desativou as câmeras de segurança e abriu caminho para outros militares quebrarem o cadeado onde as armas ficavam. Forçaram ainda a porta e aí sim, conseguiram retirar as metralhadoras. Somadas, as armas pesam mais de 400 quilos e teria sido utilizado um carro oficial para o transporte. Inicialmente, da Atena, os criminosos serão julgados pela Justiça Militar. Eles também podem responder na Justiça Comum se forem expulsos do Exército Brasileiro e aí sim, irem para presídios não militares. Das 21 metralhadoras furtadas, 17 foram encontradas. Das outras quatro que ainda faltam, são todas, pontos 50, aquelas que disparam 600 tiros por minuto. Os crimes dos militares envolvidos foram qualificados como furto, peculato, receptação e extravio. As armas chegaram a ser oferecidas para facções criminosas, mas negadas. Todas as metralhadoras precisavam de manutenção. O tenente-coronel Rivelino Barata de Souza Batista, que era o responsável pelo arsenal de guerra, não é investigado no inquérito sobre o furto das armas. Depois do crime, ele foi exonerado do cargo, mas continua na ativa e será colocado em outra função. A suspeita é que o crime aconteceu durante o feriado de 7 de setembro. O quartel estava mais vazio, em razão das comemorações da independência do Brasil. E os bandidos aproveitaram para retirar as 21 metralhadoras do arsenal de guerra. A Justiça Militar ainda não decretou a prisão preventiva. Segundo o Exército, o caso está em segredo de justiça e não em função os acusados.